Gente, deu um pouco de trabalho, pensa num colinha que tava difícil aqui, viu? Mas deu certo, tirei os vidros, depois vocês vão ver o que eu vou fazer com eles Mas eu quero saber de vocês, se fosse de vocês, o que é que vocês colocariam aqui, gente? Eu quero, eu queria colocar aqui na cozinha e um na sala Esse aqui, gente, eu queria colocar ovos Esse aqui, ó, porque aqui a gente usa duas cartelas de ovos na semana Dá sessenta ovos O que vocês acham? Me digam aí, gente Lógico que tem que dar uma boa pintura, né? Tipo, passar um verniz, gente Porque eu quero ele assim, bem rústico mesmo Esse aqui tá menos acabadinho, assim, a pintura, ó Ele tá mais vermelhinho, tá vendo? Ele só tá mais molinho Mas estão lindos, eu amei, gente Me contem, o que é que vocês fariam se fosse de vocês Esse aqui eu queria colocar ovos, mas não sei ainda Se eu coloco lá no rack, né? O meu rack é cheio dessas coisinhas Não sei E esse aqui, gente, vocês vão ver depois o que é que vai ser Viu? Tchau, tchau 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 Minha gente, definitivamente não consigo imaginar minha sala sem plantas. Eu tirei aqui as plantas grandonas, só não tirei aquela porque é pesada, mas olha o vazio que ficou aqui, gente, sem planta. Não, definitivamente minha sala tem que ter planta, eu amo isso. Eu vou aqui, gente, boto aqui fora para regar, limpar as folhas, olha a ventania, minha gente, é o dia todo isso aqui. O dia todo, muita ventania. E olha o tanto de planta que eu tirei lá de dentro. Eu vou lavar logo aqui as folhagens para eu colocar logo dentro de casa, senão rasga tudinho, gente, a força do vento rasga as folhagens tudinho. Aí eu vou, olha isso. Eu vou aqui botar a mangueira. Olha, gente, aqui eu vou regar as folhas, que é o que está precisando. Está com muita poeira. Muita poeira mesmo, minha gente, nossa. Chega a servir de longe, quando você está na sala, servir a poeira de longe. Aí estou aproveitando que está cedinho, o sol não está tão quente, porque essas folhagens não podem levar sol demais, porque elas queimam. Aí por mais que eu fique borrifando, borrifando água, mas não sai completamente, sabe? Aí eu gosto de fazer isso, olha. De vez em quando é bom a gente dar uma caprichada assim, olha. Que as plantas também precisam respirar, né, gente? E quando as plantas estão cheias de terra, de poeira, elas não respiram direito. Elas ficam feias. Só que está tanto vento, tanto vento, a gente tem noção. Está ventando muito. Aí eu vou fazer uma faxina aqui na sala. E claro que quando eu faço faxina, sempre muda alguma cor de lugar. Gente, sou dessas. Sou dessas, sou dessas. Ó. Carla, quer que você não faz faxina no seu quarto? Gente, eu faço faxina no quarto. Só que meu quarto deve ir mais fechado, então não entra tanta poeira. E quando eu faço faxina no quarto, é mais no guarda-roupa. Porque é a única coisa que pega poeira lá no meu quarto, é o guarda-roupa, gente. Porque eu só tenho o guarda-roupa e a cama no meu quarto. Então, por isso que eu gravo mais sala e cozinha pra vocês, tá? No meu quarto não tem tanta coisa pra gravar, não. Tá bom, gente? Então, por isso que é mais sala, cozinha, almoço. Rotina diária mesmo, gente. Aqui em casa. Aí eu vou começar a gravar os quartos quando eu começar a comprar as coisas pro quarto, né? Quero comprar lençol, travesseiro. Aí quando eu começar a comprar essas coisas, aí eu vou mostrando a vocês, tá bom? Acho que já tá bom. Aí eu vou deixar elas escorrendo um pouquinho aqui, que é tempo que eu termino de faxinar ali a sala. Acho que deu uma boa limpeza nas suas folhas. E aí? Aí eu vou deixar as coisas. Vamos lá. 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 Minha gente, eu tô amando limpar as coisas com esse perfume aqui, ó. Gente, é pulipa da Holanda. Perfuma por mais tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu faço assim, ó. Vamos lá. 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 Me dá aquele segonho ali, Ricardo, por favor. Olha como tá lindo, gente, esse filodendro. Aí eu lavei bem as folhas, ó. Gente, tá lindo, 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 lindo. Sou apaixonada nele. Ela é muito linda. Gente, olha como esse ron tá perfeito. Ai, muito lindinho. O que é que eu vou fazer, gente? Vou colocar isso pra baixo. Ela é bem pesada, essa. Ai. Ela é bem pesada. Ela é bem pesada. O que é isso? O que é o que? O que é isso? Ah! Nossa, como se não houvesse a noite? Boa ideia! O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá só essas daqui pra guardar, que aqui tem água ainda aqui embaixo. Ó, deixa secar bastante. E esse aqui eu também tirei a água, coloquei outra água. Tá água limpinha. Joyce tá colocando tapete, ó. Eita, tá foada esses meninos. Olha! Olha! Ó, gente, coloquei minha história de Adão aqui. Tá linda, Joyce. Tá botando tapete. Eu queria colocar o tapete lá na parede. Não tem como não, Joyce? Sim, mas não... Sim, mas não... Será que dá certo? Porque as cachorras pegam e puxam os tapetes todinho. Gente, não gostei. Eu vou ver se eu boto o tapete lá na parede, assim. Eu boto essa planta ali. Espera ainda. Olha só, gente. Tudo limpinho. Ai, que como é bom, né, minha gente? Tudo limpinho. Tudo assim, maravilhoso. Ai, que bom. Aí vou deixar minha zamiocuca aqui, gente. Ver se ela enche. Porque eu tô achando ela tão ralinha. Ó, lavei ela. Olha só. A cor dela. Bem brilhosa. Então é assim que eu faço com minhas plantas, gente. Eu meto água. Meto água pra cima. Ó, a corda ali eu reguei tudinho. Cês viram, né? Gente, tô apaixonada nessas cadeiras. Nossa, eu sou apaixonada demais. Amo. Amo, amo, amo nessas cadeiras. A gente fica aqui de tarde conversando. Eu venho editar vídeo aqui, gente. Tomar um cafezinho da tarde. Nossa, que massa. Aqui eu vou botar o vidro. Porque eu tô esperando receber, né, filha? Vou colocar um vidro aqui. A gente só faz cor com o quê? Com o din-din. Ó, eu vou colocar um vidro aqui, ó. Mas tô amando minhas cadeiras. Apaixonada. A gente, gente, não consegue ficar com as coisas do jeito que não gostou. É outra coisa. Eu vou escorocar aqui nessa borda. Não é pra você ter. Gente, não valeu. É. Pelo menos, eu sei. Peraí, sua mãozinha. O que é esse, meu amor? E você também vai achar que tá o sofá? O sofá, o sofá, o sofá. Tá, que assim, não vai achar que tá o sofá. E aí, a gente vai achar que tá o sofá. Pra que tá o sofá. Eu vou achar que tá boa. Assim ficou melhor, né, gente? Gostei Cheirinho Pra essa casa ficar bem cheirosa Ó Nossa, gente, amei Seu meio ficou bonito assim? Hum? Ficou bonito assim, mãe? Tá bom? Não? Ah, depois a mamãe gostou assim, ó Eu amei, gente Gostou? Aí aqui, ó Ficou assim Gente, a mesa é tão fácil de mudar É só rodar ela Nem preciso levantar, gente É só rodar a mesa Que a mesa vai sozinha Eu achei lindo também, assim Coloquei o cigone lá em cima Deixa eu mostrar pra vocês Coloquei meu cigone aqui em cima E essa outra plantinha aqui Eu amei Ó Porque ele tava muito escondido aqui, né Ó Olha essa folha que linda, gente Olha isso Muito linda Amei, minha gente Amei 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 E a hora, ó 11h20 Tô colocando ali almoço no fogo Aqui também Ficou assim E eu amei Muito lindinho Gostei Minha gente, ó Só pra poder finalizar É Eu coloquei essa Essa tampa aqui Mas eu não vou deixar ela aqui não, tá? É porque ainda tá saindo água Tá vendo? Ó Aí eu vou deixar esse vazio aqui Gente, cores escuras Combina com cores claras, né? Aí às vezes a gente bota muito escuro ali Aí fica Sem perceber a imagem, né? Gente Tá tão lindo Eu amei E eu gosto, gente De sempre trocar as cores de lugar Sempre É coisa minha, sabe? Principalmente quando eu tô meio agoniada do juízo Eu começo a trocar as coisas Aí começam as cores fluir na minha mente, sabe? Mas olha só Gente, vocês amaram isso aqui, não foi? Coloquei lá no Instagram Cantinho da Carla E vocês simplesmente amaram Eu vou envernizar ela E ó Ficou assim Queria esconder essa tampa aqui pra eu tirar uma foto Ai, não consegui Gente, já vou finalizar esse vídeo Eu fiz macarrão Com linguiça É o gato, Samuel É o gato Tire ele Aí eu fiz macarrão com linguiça, gente Que tava Já tava tarde Aí Samuel Tá almoçando ali Olha que bocão gostoso Almoçando pra ir pra escola, né Samuel? Não O almoçando tá aqui Aí Pra ela, gente Eu fiz arroz E ó Estou esperando esfriar Pra ela e pra Kiara E pra gatinho Eu botei ração ali Mas parece que ela comeu E tá querendo o dedo em Samuel Gatinho Gatinho, meu filho Gatinho Isso, gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar com meu macarrãozinho Olha que delícia, gente Olha isso, gente Beijo Eu achei que a sala ficou bem folgada Assim, ficou bem boa Aprovado O que vocês acharam? Me conta aqui Tchau E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau